Fala Gerardotube, bem vindos a mais aqui um vídeo no canal Gamedoo e no vídeo de hoje irei começar uma série intitulada... E no vídeo de hoje será o jogo Ultimate Mortal Kombat para PS2 via OPL É muito fácil, vai estar o link na descrição para descompactar ele Ele é bem pequeno, descompactou, vocês vão no seu pendrive, na pasta CD Arrastam ou copiam e colam o jogo na pasta CD É bem rapidinho, agora é só desespetar o seu pendrive do seu PC e espetar ele no seu PS2 E vamos testar agora o jogo no PS2 Lembrando que quem não sabe instalar o lausche no seu memory card, o link vai estar na descrição do vídeo Vem aqui ó, mais, na pasta OPL, inicia o OPL Tá aqui o jogo Ultimate Mortal Kombat 3, inicia Lembrando meus amigos, se demorar um pouquinho é normal, não tem problema nenhum Como você está aqui, costumo jogar com cabal E esse foi o vídeo meus amigos, quem gostou não esqueça de deixar o seu like, assinar o canal e compartilhar os vídeos nas redes sociais Muito obrigado e até o próximo jogo, valeu, fui!